Só depois de gravar o vídeo todo, eu percebi que eu esqueci de fazer os números da Ema no pescoço. Por favor, não me matem! Olá, Dangos! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, nós teremos o terceiro episódio da série Cosplay para Iniciantes. Pra você que não me conhece, o meu nome é Mayumi e eu serei a sua guia para cosplayers iniciantes ou pessoas que querem começar no mundo cosplay. No episódio de hoje, nós falaremos sobre lentes de contato. E eu vou tentar fazer um apanhado geral sobre como limpar, dicas e dicas bem preciosas. Então, se você quer saber também onde comprar, fica até o final do vídeo e eu espero que vocês gostem. Puxa a vinheta! Uau! Antes de começar, eu gostaria de avisar que lentes de contato não são obrigatórias no cosplay. A não ser que você queira deixar mais fiel o personagem, mas não é obrigatório. Então, vamos lá! Primeiro, nós falaremos como limpar e cuidar das suas lentes. Assim que você comprar uma lente nova, nunca tire da embalagem e coloque direto nos seus olhos. Aquele líquido que vem junto com ela pode machucar os seus olhos e isso é perigoso. Então, assim que você comprar, deixe a sua lente de 6 a 8 horas de molho em uma solução para lentes de contato. Você encontra a solução em qualquer farmácia. Você pode encontrar assim, sozinho ou em kit também. O kit normalmente vem junto com a case, que é onde você pode guardar as suas lentes de contato, caso a loja que você comprou não forneça a case junto com a lente. Além de deixar a lente de molho, também é recomendado que você lave a sua case. Caso você não sabe o que é case, é aquelas caixinhas onde você deixa guardado. Se você também quer conhecer mais sobre alguns termos usados no mundo cosplay, eu vou deixar aqui o card para o primeiro episódio dessa série, que fala sobre frases, expressões e termos usados no mundo cosplay. Caso você se interesse e assista depois desse vídeo. Mas Mayomi, como eu lavo a minha case? Muito fácil, meu querido Dango. Vou explicar pra você. Você primeiro vai pegar uma panela e vai colocar água e sabão neutro. Vai deixar ela fervendo e vai colocar a sua case de molho por alguns minutos. Uns 5 minutinhos eu acho que já tá bom. Depois desses 5 minutos, você vai lavá-la em água corrente, água morna, né? Não gelada. E vai voltar pra panela de água fervendo, dessa vez sem o sabão. Lembrando que se você for muito pequeno, peça a supervisão de um adulto pra mexer com a água fervendo, ok? É perigoso. Depois que você lavar ela, você vai deixá-la em uma superfície lisa. Você não pode secar com pano, toalha ou nenhum desse tipo. Pra não ficar grudado nem um fiapinho dentro da sua case. Mas por que não posso? Se algum fiapinho ficar preso na sua case e quando você for guardar a sua lente e colocar nos seus olhos, aquele fiapinho pode tá grudado e pode machucar os seus olhos também. Deixa ela secando ali em um cantinho e deixa ela secar sozinha. Assim, depois que ela secar, você vai colocar a solução na sua case e ela estará limpinha. Minha lente tiver contato... Tiver contato... Ai, e se a minha lente de contato estiver suja antes de eu colocá-la pra ir em um evento? Bom, pra você limpar a sua lente, você vai colocá-la na palma da sua mão, pingar um pouco da solução e com um dedo você vai limpá-la bem devagar, sem muita força, pra ela não rasgar e não ter perigo de danificar a sua lente. Você vai tirar delicadamente os fiapinhos que sobram nela. Repita o processo quantas vezes for necessário. Se você colocar a lente que estiver suja no seu olho, seu olho pode ficar irritado e vai ser bem chato de ficar com o negócio incomodando o seu olho o tempo todo. Então ela tem que estar bem limpinha. Agora vou dar dicas bônus pra vocês que são muito importantes, prestem atenção. As lentes possuem data de validade. Você pode encontrar essa data de validade na caixinha onde elas vêm, quando você compra elas. As lentes de contato podem durar até 3 anos se for bem cuidada. E não é recomendado você usar as lentes vencidas ou quando já estão mais velhinhas. As lentes de contato velhas, elas soltam pigmento e esse pigmento pode entrar nos seus olhos e irritar eles. A solução que vai dentro da case deve ser trocada pelo menos a cada 2 semanas. Porque ela pode evaporar e a sua lente pode ressecar. Assim ela vai ficar durinha e pode diminuir de tamanho. E não esqueçam de deixar ela bem coberta. Mayumi, posso reidratar a lente se ela ressecar? Sim, você pode. Mas não é nada recomendado. A sua lente pode diminuir de tamanho, ela pode rasgar, ela pode soltar aqueles pigmentos de quando está vencida. Ela pode ficar deformada. Então não é nada recomendado. Se você usar uma lente ressecada, os seus olhos podem infeccionar. Então o recomendado é você jogar fora mesmo. Mas lembre-se, se você cuidar direitinho da sua lente, não vai ter problema nenhum. Então não precisa ter medo com essas coisas de machucar os olhos e infeccionar. Eu sei que parece que eu estou botando medo, mas eu não estou, eu prometo. Mayumi, com quantos anos eu posso usar lente de contato? Bem, eu comecei a usar lente de contato com 11 anos no meu primeiro cosplay. Mas eu recomendo você ir em oftalmologista, ver se está tudo bem você usar lente de contato mais cedo. Eu acho bom avisar porque eu usei bem nova, mas tem gente que tem medo, então faz consulta primeiro. Tem lentes com grau? Sim, você pode encontrar lentes de cosplay com grau. Algumas lojas virtuais oferecem a opção sob encomenda, que você pode colocar lá quantos graus você quiser em cada lente. As lentes afetam a visão? Algumas lentes conhecidas como mesh podem deixar a sua visão um pouco limitada, mas é muito pouco mesmo. Nesse vídeo do meu cosplay da Hinata, eu mostrei como que fica a minha visão. Então se você quiser dar uma olhadinha como fica uma mesh, você pode dar uma olhadinha aqui no card. E essas lentes normais, como essa que eu estou usando agora, se você colocar, você até esquece que está de lente às vezes, porque realmente, tipo, você quase nem sente. Mãe, eu posso emprestar as minhas lentes de contato? Não, por favor, nunca compartilhe lentes de contato. Assim que você colocou nos seus olhos, a lente de contato toma a forma dele. E também que compartilhar lente de contato pode ter paquetese e tal, então pode danificar os olhos. Eu sei que parece que eu estou botando medo, mas eu não estou, tá? Só estou avisando. Mãe, como eu coloco minhas lentes de contato? Eu sei que no início a gente tem um pouco de medo e fica se batendo. A primeira vez que eu coloquei lente de contato, acho que eu fiquei uns 15 minutos, assim, tentando colocar. Mas você não precisa ter medo. Uma forma fácil de você colocar as lentes é você puxar os seus olhos, colocar a lente bem na ponta do seu dedo e inserir diretamente nos seus olhos. E para tirar as lentes, você vai puxar os seus olhos e puxar levemente com os seus dedos, como uma pinça. Agora, a mais perguntada, a pergunta mais frequente aqui. Mãe, onde eu compro as minhas lentes de contato? Eu vou deixar o link de algumas lojinhas confiáveis aqui na descrição e você pode dar uma olhadinha se você tiver interesse. Não, eu não estou sendo patrocinada por nenhuma delas, tá bom? É só porque eu confio mesmo. Languinhos, esse foi o vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se você tiver alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida sobre a lente de contato, deixa aqui nos comentários e eu vou tentar responder e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Se você gostou desse episódio e quiser checar os outros episódios também, eu vou deixar a playlist aqui no card. Se você gostou, deixa o like que vai me ajudar demais, demais, demais. E se você for novo, seja muito bem-vindo à minha comunidade de indangos. Se inscreva aqui e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que vir por aí. Se você tiver interesse em apoiar o canal, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição que vai te direcionar direto pro Paypal e você pode fazer uma loção de qualquer valor que já vai me ajudar demais, 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 demais. Então é isso, danguinhos. Beijinhos, gostos do carinho. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí